Eu não acho ruim o que aconteceu, tá? Eu não acho ruim. Afinal de contas, cara, a gente sabia que o Randall ia chegar alguma hora que a gente ia ter que ter a questão que foi comentado da extensão. O Nick estaria disposto a pagar um valor ainda maior ainda pelo Randall, sendo que a gente já teve a questão do Anunobi, né? E tantas outras questões do cap que vocês estão saturados, né? Já de saber sobre isso. Isso daí, quando eu vi, já quase me convencia nisso. Porém, como eu disse, eu acho que o Randall, cara, ele tinha uma temporada, cara, que ele tinha como provar que aquela temporada, jogar com um monte de bagre é uma coisa e jogar com um time decente junto ao lado é outra coisa, cara. Meu, como foi falado agora há pouco, ele jogou com a armação do Alfred Payton, cara. Para e falar esses nomes aí, velho. Nossa, tá me dando as perguntas. O sangue de Jesus tem poder, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Então, nenhum desses caras desse time estão na NBA ou são titulares da NBA, velho? Sim. Ninguém, ninguém, né? Sim. Tanto que naquele time agora só tem o Mitchell Robinson. Acabou todo aquele time lá. Tem não, né? Tem, bota muitas aspas aí, né? Não, e fora que o Mitchell Robinson ainda pode ser que nem fique, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, cara. Olha aqui, esses nomes do azar, beleza, cara, é verdade. Mas, enfim, eu aprovo, cara. Eu aprovo essa troca. O que me dá tristeza, cara, é que eu estava gostando demais do Dante de Vitianos no time, cara. Estava num trozamento muito legal. Eu pensava que ele vindo da segunda unidade, cara, tendo o Michael Bridges ali jogando e etc. Eu pensava, porra, cara, esse time vai voar, cara, tipo, do banco também, tá ligado? Eu pensava isso. Mas, aí vem as questões que a gente também, ao mesmo tempo que eu aprovo, eu fico com aquele receio. A questão de como o Towns vai se adequar a essa equipe, né? É um jogador que eu via muita gente dizendo, ah, eu quero o Towns, quero o Towns. Mas sempre ficava aquele receio com ele no time, a questão do soft, né, que principalmente é debatido. Porém, o Fernando falou que com relação ao Thieves, o jogo dele poderia ser diferente. O Knicks pode jogar de uma maneira diferente tendo ele no time. É um jogador que, cara, não dá pra negar que ele é habilidoso. Ele ganhou um campeonato de três pontos, se eu não me engano, né, da... Teve uma competição aí, acho que dois anos atrás, se eu não me engano, ele foi campeão, né, dos três pontos, se eu não me engano. E é um pivô, cara. E se foi visto em outra. Pô, quatro, né? Duas vezes seguidas. Então, ou seja, você pode até falar com maior propriedade. Depois de eu terminar esse meu pensamento, eu quero já fazer uma pergunta pra você, Fernando, sobre o Towns. Mas a questão que eu acho que foi uma troca boa, cara, eu acho que o time do Knicks hoje é um time que é contender, sim, é um time que pode bater de frente com o Boston, né? E se eu já era... Seguinte, eu não tenho compromisso aqui. Eu não sou jornalista aqui de nenhuma rede de televisão, certo? Eu sou do Knicks Fans Brasil. Se eu já falava, galera, em 2021, que esse time ia pros playoffs, e eu escutava de, sei lá, 80% do pessoal, hoje eu falo, vocês vão ter que engolir o New York Knicks, porque o New York Knicks vai ser campeão dessa porra, velho. Nós vamos ganhar a NBA, mano. Depois de, sei lá, quantos anos, igual o Titanic, ele não vai dizer 80 anos que não faz tudo isso. Mas é time pra ser campeão, meu querido. É time contender, sim. O New York Knicks hoje vai bater de frente com o Boston. E já vamos dar o cartão de visitas com o Boston, porque o Boston não vai ter Porzingues na estreia. Não vai ter Porzingues. Sem Porzingues. O que o Towns vai fazer com o Hofford? Eu vou falar pra você, velho. Tem que ir pro X-Videos, porque na TV não vai poder passar, não. Exatamente, cara. E, ó, foda-se. Se fala, cara, agora que ele tá no nosso time, eu quero que esse cara massacre os adversários. Quero que esse cara faça tudo o que a gente espera, né, do que vai ter junto com ele. O cara Brunson, que eu espero uma temporada fora da curva. Eu espero uma temporada fora da curva do Brunson. Mais ainda, velho. Mais ainda, cara. Ele foi o melhor jogador do ano passado, abaixo do nosso dom, Titi. O Tesouro é o único que jogou meio que ele, cara.